Hoje estou aqui na Mega Bike, gente, olha só, uma loja preparada para você que quer andar de bicicleta e comprar aquela bicicleta bem interessante, muito potente para você. Mas olha, antes de você sair por aí andando com a sua bicicleta já usada, é muito importante que você faça uma preventiva nela, é isso mesmo, que você traga para uma oficina, e aqui na Mega Bike tem uma oficina especializada para cuidar da sua bicicleta. Eles fazem a revisão, eles fazem a higienização, fazem a troca dos acessórios que você precisa, como freio, tudo para você garantir aí a segurança, para você pedalar, muito legal. Mas olha gente, hoje tem uma promoção muito legal para você, que se eu fosse você eu não perdia por nada. Mas olha, enquanto isso eu quero ir falando para você, porque aqui na Mega Bike você vai encontrar roupas, sapatilhas, capacetes, óculos, tudo isso e muito mais esperando por você aqui na Avenida Carmine Feola em Americana. Agora gente, presta atenção nessa bike, está afim de comprar uma bike e pagar barato? É isso mesmo, essa bike gente, olha só, da marca Lotus, é 21 marchas, peça Shimano com freio mecânico, e ela é toda feita em alumínio, olha isso daqui gente, muito leve e prática para você. Agora preparado para o preço? de R$ 1.766 por R$ 1.500 em 10 vezes ou à vista R$ 1.400 apenas. Na Mega Bike é assim gente, aqui você é tratado como o rei, então não perca tempo, corra para cá. Avenida Carmine Feola, 163 em Americana. Pedalar gente, é saúde. 3405-1900, Mega Bike.